Para a gente desenhar um cabelo mais suave, mais natural, a gente tem que estar atento a alguns detalhes, observando alguns pontos. Primeiro, nem sempre a gente vai desenhar tudo fio a fio, sabe aquele traço muito definido? Às vezes a gente vai fazer um traço mais solto, como eu estou fazendo aí, e bem de leve, é um traço bem solto mesmo, que depois a gente vai sombreando ali com o espuminho, o pincel, vai ficando mais liso mesmo. Essa é a grande sacada aqui. Acho que esse é o ponto que se você entender bem, se você aplicar no seu desenho, você vai ver que vai fazer uma diferença bem grande aí no resultado final. E basicamente a gente vai seguir ali com o traço do lápis, seguir o sentido dos fios, deixando algumas partes mais claras, outras mais escuras. E para isso a gente vai observando na referência e trazendo essa impressão de mechas sobrepostas, ondulações. Então algumas partes que são mais fundas, a gente vai forçar um pouquinho mais o lápis, vai deixar o traço mais marcado. E em outras partes vai fazendo um sombramento um pouco mais suave mesmo, sem a aparência de fios. E é importante essa primeira aplicação ser bem leve. Primeiro porque isso já vai trazer um resultado mais suave, diferente de você fazer todo fio a fio muito definido. O cabelo fica com um aspecto não tão natural assim. E além do mais, fazendo assim mais leve, a gente tem mais controle sobre o sombramento e consegue depois trabalhar com outras ferramentas, com a borracha, principalmente fazendo aqueles fiozinhos claros por cima para trazer aquele efeito bem natural, bem realista. O traço do lápis, na hora de desenhar o cabelo, a gente tem que ter o começo e o fim fino. Ou seja, observa bem de pertinho que a minha mão faz um movimento meio de pêndulo, meio circular. Vem de cima, toca no papel e levanta. Esse é um traço que mantém tanto o começo quanto o final bem fino. E assim a gente consegue ir fazendo emendas, sabe? Fazer um traço longo ou uma área longa de fios. Não precisa fazer de baixo até em cima, pode fazer aos poucos. E dessa forma o traço vai ligando com o próximo de forma bem natural. E aqui como eu estou usando o lápis 2B, lápis B, que são lápis um pouco mais macios e porosos, eu vou fazendo com a mão bem leve. Depois eu passo o pincel para ele impregnar bem o grafite nos poros do papel. Repara que a partir desse momento a gente já consegue trabalhar com a borracha com bastante tranquilidade, porque o grafite, apesar de estar um tom escuro, bem interessante já, ele foi trabalhado de forma mais leve. E a gente consegue dessa maneira, viu, com a borracha depois fazendo esses fiozinhos. Aqui estou usando a borracha Mano Zero da Tombow. Bastante esfuminho, bastante pincel. E é basicamente isso. A gente vai trabalhando a base ali. O trabalho principal é feito com lápis, mas ele não é feito assim. Tudo fio a fio está um definido. A gente vai fazendo alguns fios mais definidos. E o restante com aspecto mais de sombra. Sabe, para trazer aquela impressão de uma massa de fios, de mecha. A gente vai trazer mais a informação de volume, luz e sombra, do que o efeito de traços de fio mesmo. É importante não trazer aquele traço tremido, muito marcado. Para isso eu vou usando um lápis com a ponta um pouquinho gasta, para não ficar aquele traço muito seco e bem de leve. É mais interessante fazer o traço aos poucos, do que fazer de uma vez só e ficar um traço muito duro, muito tremido. Para quem está iniciando, o cabelo pode ser bem desafiador. Primeiro, saber identificar as formas, aonde deixar escuro, aonde deixar claro. O traço já é um desafio. E uma dica para quem está começando, é ir virando o papel. Repara que eu estou fazendo um movimento de tipo um U ali, movimento curvado para baixo. E esse é um movimento não tão natural, é um pouco difícil para quem está começando. Então se você ver que você está fazendo uma parte do cabelo, e está tendo alguma dificuldade na hora de passar o lápis, tenta girar o papel do desenho, para que sua mão fique em uma posição mais tranquila, para fazer um movimento mais natural. E aqui eu vou fazendo com o lápis H. E como é um cabelo bem claro, um cabelo infantil, meio emaranhado, bem suave, um cabelo meio solto assim, vou fazendo com bastante calma, bastante leveza, bastante cautela, para ir trazendo essa impressão de mechas, de movimento, só que sem escurecer demais. Esse é um desafio aí, que depois que você se acostuma, é bem tranquilo, porque você consegue desenhar sem escurecer demais. Porque a gente tem o costume, a mania de quando você vai querer desenhar uma coisa bem detalhada, a gente acaba escurecendo mais. Então é importante ir treinando, fazer as coisas definidas, porém, não tão escuras assim. Repara que conforme eu vou pintando com o lápis, com o esfuminho, vai surgindo alguns fios claros, que eu não passei a borracha. Esses fios foram marcados com o boleador. O boleador é essa ferramenta com a ponta metálica arredondada, a gente passa antes de começar o sombreamento. E ela vai afundando o papel, e é importante passar o boleador, já pensando que é o trabalho de fio mesmo. Então, o mesmo processo ali, aplicando com cuidado para deixar o traço com o começo e o fim fino, ou seja, a gente vem de cima, toca no papel, aperta e levanta no final. Dessa forma, o traço fica suave. E quando a gente vem depois com o lápis e o sombreamento em geral, a gente consegue revelar esses fios que foram marcados com o boleador, e ao mesmo tempo eles vão trazer esse aspecto bem natural. E essa borrachinha 2.3 da Tombow, é uma borrachinha imprescindível para fazer cabelo. Nesse momento, repara que eu vou fazendo fios soltos, emaranhados, quebrando ali o padrão, saindo fora mesmo do penteado. Isso vai trazer... são detalhes simples ali, mas que vão trazer um resultado mais realista para o nosso cabelo. Essa, então, é a técnica que eu queria trazer hoje. Um passo a passo básico, bem resumido de como desenhar um cabelo realista, mas com ênfase nesse detalhe de como tornar o desenho do cabelo mais natural, mais suave. E isso é basicamente a gente mais sombrear do que desenhar fio a fio. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Amém. 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 Amém.